Minhas pipoquinhas, e pra gente continuar nesse aquecimento pro relançamento das músicas de Floribela. Sou eu agora cantando, meu Deus do céu, venci, venci esse medo, venci essa etapa da vida. Que eu não sei se vocês já viram, já com certeza, se você procurar aí no meu IGTV, tem várias edições aí que eu falo, né? Lá em 2005 eu falava, não, porque a Juliana Silveira, atriz, cantora, quer dizer, não canto, né? Mas assim, peraí pra eu cantar, eu canto. É, eu brinco, é a Juliana Silveira, atriz, apresentadora, cantora, que eu não sou cantora coisa nenhuma, mas acabo cantando. Publicitária. Publicitária. O canto sempre me assustou muito, porque é uma coisa muito difícil de se fazer, e eu sempre me cobrei demais. E eu acho que o tempo foi passando, eu fui amadurecendo, e fui me empoderando das coisas que eu era capaz de fazer. Dentro das minhas limitações, que fique bem claro isso. Que eu acho que a gente se cobra demais, inclusive vocês aqui, que é uma geração, né? Que veio depois, e que tá sempre na internet, que eu acho maravilhosa, que não tem medo do cancelamento, e que não tem medo das críticas. Que se joga mesmo, faz o que tem vontade, e vai aprendendo conforme as coisas vão acontecendo. Então a gente sempre pode pedir perdão, sempre pode falar, cara, eu não mandei bem aqui, mas tudo bem, bola pra frente, não é o fim do mundo. E é isso, gente. Aí veio pandemia, a gente foi em casa, tô aqui trabalhando sempre de casa. Ano passado a gente fez as lives, conseguimos a reexibição da novela pela Band. E foi maravilhoso, na TV aberta, é um produto pra criança, né? Pro público infantil. É uma coisa que a gente não tem mais hoje em dia, então a gente tem Floribela. E aí veio o convite, vamos relançar as músicas? Vamos refazer? Vamos fazer um arranjo novo, melodia e tal? Você topa? Falei, cara, eu topo. Eu vou lá cantar, eu vou ver qual vai ser. E aí, agora o dia 22 tá chegando. E vamos fazer um esquenta, bastidores. Eu recebi várias perguntas, eu abri o nosso Pergunta Que Eu Te Falo, na caixinha ali nos stories, e eu falei que ia responder pra vocês aqui no vídeo. Então, gente, vamos lá. Eu acho que eu vou começar com duas. Do arroba VanessaPiscinati23, que tá sempre aqui com a gente. Ela pergunta, já guardou o colar da segunda temporada de Floribela até hoje, do coração? Não. Tô até com o coração aqui, gente, mas não, esse aqui é meu. Esse coração da Floribela não ficou comigo. Algumas coisas, muitas coisas ficaram comigo. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês das coisas que eu tenho aqui. Vou abrir esse baú, assim. Tá sendo muito emocionante pra mim também. Abrir o maleiro, gente. Tá tudo guardado lá dentro, escondidinho. E a arroba Esther Emanuele, que é minha maquiadora também, maravilhosa. Eu fiz essa make hoje, mas Esther, um beijo pra você. Ela pergunta, alguma previsão de voltar com o Bamba da Sorte? Então, vamos lá, gente. Eu não guardei o coração. O Bamba da Sorte, eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu tenho aqui pra vocês. Não dá risada, tá? Esse aqui, ó. Esse aqui, tá vendo? Todo usadinho, todo sujinho. Eu só tenho esse par. Eu ganhei no encontro de fãs. Você vê o nome dela aqui, ó? Da Paloma Prat. Ela me deu. Eu falei que não tinha, não tinha mesmo. Eu não sei o que aconteceu, que não me deram. Mas eu tenho um negócio aqui que é hilário, que eu só tenho esse par que eu ganhei da Paloma. Mas eu tenho isso aqui, ó. Isso aqui é um catálogo do Bamba da Sorte, ó. Da segunda temporada. Aí você abre, ó, o Bamba da sua novela. Tem todos os tipos. Eu tinha até esquecido que tinham vários. Esse aqui é o que a Florezinha usava, né? Na segunda temporada. E aí eles tinham essas versões aqui, ó. Olha, gente, a situação. Essa aqui é muito fofa, né? Olha esse aqui que fofo. Eu usaria isso. Nossa, eu não me recuperei. Eu sou muito flor e bela, né? Usaria esse mole. Deixa eu ver. Usaria esse aqui. Olha que coisa querida. Esse aqui fofo. Agora, eram muito bem feitos, né? Os produtos. Olha que coisa querida esse aqui, ó. Ó. Azulzinho com coraçãozinho vermelho. Muito lindo. Eu tenho esse aqui, gente. Mas o Bamba que é bom, eu não tenho. Um leque. Ainda quando eu peguei, eu fiquei achando que era um leque da época do show. Falei, gente, será que distribuíram isso pra um show na plateia? Assim, tem coisas que eu não lembro, tá, gente? Existe uma equipe muito grande pra cuidar disso tudo. Eu trabalhava muito. Eu gravava de segunda a sábado a novela. Mais de 12 horas por dia. Chegava em casa e tinha que decorar o texto do dia seguinte. E nos finais de semana, quando a gente não tava fazendo show, eu tava fazendo rádio. Rádio ainda existe, mas eu não sei se é uma coisa que os artistas fazem muito. Hoje em dia, de ficar indo na rádio, a gente pegava um dia inteiro, ficava passando em todas as rádios. Dando entrevista, falando sobre a música. Pra divulgar pra que as rádios tocassem as músicas. Mas agora nós temos streaming, meu amor. Vamos aprender coisas novas. É por isso que eu tô adorando também. Este novo momento. Juliana Silveira canta Floribela. Meu querido, eu sou cantora. Tá, que agora sou eu cantando. Não sei se vocês vão ver a diferença da vozinha. Vão ver, né? Porque eu tinha 25 anos e agora eu tenho 41. E a vozinha deu uma encorpada, meu amor. Ficou, mas não sei dizer. Diz aí você, o que você achou. O que você acha? Dia 22 tá chegando, tá bom? Daqui a pouco eu vou responder mais perguntas pra vocês no próximo Pergunta Que Eu Te Falo. Beijo. Tô adorando isso, gente. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.